A sua bateria já te deixou na mão quando você está atrasado para o trabalho ou tem alguma emergência? Parece que sempre acontece quando a gente menos espera, não é mesmo? Mas sabia que nem sempre o problema está na bateria em si? Muitas vezes o que acontece é que a bateria não está segurando a carga corretamente e isso pode ter várias causas simples de resolver. Vamos falar sobre os principais motivos para isso e, claro, como você resolve rapidinho. Primeiro, vamos falar dos polos oxidados. Com o tempo, os polos da bateria podem acumular zinabre, que é aquela crosta amarelada que você vê aqui. Isso acontece por conta da oxidação e impede a passagem da corrente elétrica. Mas calma, isso tem solução. Basta uma boa limpeza feita por um profissional especializado e a bateria volta a funcionar como nova. Outro vilão aqui são os grampos de ignição. Eles conectam a bateria ao sistema de ignição do carro e qualquer sujeira ou desgaste neles pode impedir a bateria de segurar a carga. Sabe aquele momento em que você tenta ligar o carro e ouve vários cliques antes de pegar? Isso geralmente é um sinal de problema nos grampos. A solução? Uma limpeza completa nos grampos ou, em alguns casos, a substituição deles. Agora, se a sua bateria está em boas condições, mas o carro ainda não liga, o problema pode estar no motor de arranque ou em outra parte do sistema de ignição. Nesse caso, a melhor solução é procurar um mecânico para uma análise mais profunda. Mas na maioria das vezes, o problema é bem mais simples do que isso, como vimos antes. Mas quando falamos em bateria, a melhor maneira de evitar esse tipo de problema é escolher a bateria certa para o seu carro. As baterias Moura são feitas com alta tecnologia, garantindo durabilidade e um ótimo desempenho em qualquer situação. Além de economizar com manutenção, você garante a segurança de outros componentes importantes do seu carro, como o motor de arranque e o sistema de ignição. E se você precisar de uma bateria nova, a Moura tem a solução na palma da sua mão. Com o Moura Fácil, você recebe uma bateria novinha em até 50 minutos. Ah, e pode ficar muito tranquilo. Se o problema não for a bateria, nossa testagem é gratuita, sem nenhum custo. Então, da próxima vez que sua bateria falhar, verifique os polos, os grampos de ignição e, se o problema persistir, conte com o delivery oficial da Moura para te ajudar. E se você gostou dessas dicas, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar aquele like e ativar as notificações para ficar por dentro de mais conteúdos como esse. Até a próxima!